Olá, queridas centelhas! No Eterno Agora, iremos fazer com vocês uma técnica de saúde para os órgãos por meio das mãos. Eu aprendi essa técnica recentemente em uma viagem que fiz para São Paulo e fiquei hospedado num antigo convento. E lá estava também hospedada uma irmã de aproximadamente 90 anos que me ensinou e com alegria revelou a sua idade. Consiste, com uma das mãos, envolver um dedo da outra mão, pressionar por alguns segundos. Depois eu fui pesquisar a respeito. Trata-se da técnica Jin Shin Jutsu, uma técnica japonesa. Encontrar a energia para o nosso corpo, harmonizar a energia, trazer consciência para um determinado órgão. É aconselhado massagear, pressionar um determinado dedo por pelo menos 3 minutos de cada mão e depois inverte e uma mão segura da outra mão. Mas conforme eu aprendi, você pode segurar por menos tempo, 20 segundos por exemplo, em cada dedo. Antes de começar, vamos ver o significado de cada dedo. O dedo polegar melhora a digestão dos alimentos, pensamentos, ideias e emoções. Ajuda a dormir melhor e nos torna receptivos ao toque e carinho. Está ligado diretamente ao estômago, baço e pâncreas. Bloqueia uma dor de cabeça que está começando. Auxilia também na ansiedade e na depressão. O dedo indicador está ligado aos rins e bexiga. As emoções que prevalecem são confusão e medo, ou seja, vai amenizá-los. Traz confiança, fortalece o desejo de viver em harmonia. Está ligado no rim e na bexiga. Evita uma dor nas costas que está começando. Agora o dedo médio. Quando envolvemos o dedo médio e trazemos consciência para ele por meio dessa técnica, expande o sentimento de compaixão, lucidez mental e criatividade. O dedo médio representa o fígado, então elimina a raiva, as frustrações, diminui a irritabilidade, ajuda o fígado e a vesícula beliar, melhora a visão e revitaliza a fadiga geral. O dedo anular. Ele promove a alegria, a esperança, o soltar do passado, se abrir para o novo. Afasta portanto a tristeza, a negatividade e o pesar. Está intimamente ligado com os pulmões e o intestino grosso. Harmoniza a respiração e o desconforto no ouvido. E por fim, o dedo mínimo. Quando seguramos e pressionamos o dedo mínimo, conecta com a intuição, aumenta a autoestima, harmoniza o sistema esquelético. Termina com a pretensão, julgamento, comparações. Ele está intimamente ligado com o coração e o intestino delgado. Evita uma dor de garganta que está iniciando. Esta é uma técnica maravilhosa, pois no momento que pressionamos um determinado dedo e ativamos um determinado órgão, trazemos consciência para esse órgão. E dessa maneira, trazemos mais energia para que seja harmonizada. Vamos fazer uma sequência geral dos 10 dedos? Quando eu segurar um determinado dedo, eu vou mencionar o órgão correspondente e falar. Órgão, funcione direitinho. Conto até 20 e passo para o próximo dedo. Vou estar pressionando com uma certa intensidade o dedo. O dedo que está sendo pressionado tem que sentir a pressão. Vamos começar com os dedos da mão esquerda, segurando o polegar, estômago, baço e pâncreas. Funciona perfeitamente. Agora com o indicador. Rim e bexiga funciona perfeitamente. Agora com o dedo médio. O fígado e a vesícula funcionam perfeitamente. Agora com o dedo anular. Os pulmões e o intestino grosso funcionam perfeitamente. Agora com o dedo mínimo. O coração e o intestino delgado funcionam perfeitamente. Vamos repetir o processo com a mão direita, segurando o polegar. Estômago, baço e pâncreas funcionam perfeitamente. Agora com o indicador. Rim e bexiga funcionam perfeitamente. Agora com o dedo médio. O fígado e a vesícula funcionam perfeitamente. Agora com o dedo médio. O fígado e a vesícula funcionam perfeitamente. Agora com o dedo médio. Agora com o dedo anular. Os pulmões e o intestino grosso funcionam perfeitamente. Agora com o dedo médio. O coração e o intestino delgado funcionam perfeitamente. Agora com o dedo mínimo. O coração e o intestino delgado funcionam perfeitamente. Espero que tenha gostado dessa técnica que trazemos hoje. Aqui no Eterno Agora. E até o próximo vídeo! Gostou do vídeo? Colabore com o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário. Gratidão!